Olá, turminha! Tudo bem? Olha quem está aqui conosco novamente, o tio David da capoeira! E hoje ele vai mostrar alguns instrumentos! Sim! Então, gente, como eu disse, capoeira é uma arte marcial brasileira, né? E os instrumentos, alguns vieram com os portugueses, né? Eles trouxeram para o Brasil e alguns instrumentos foram criados aqui também, foram adaptados para a nossa cultura aqui, aqui do Brasil, né? Então, primeiro eu vou falar desse instrumento aqui, ó, do pandeiro, né? É um aro, né? Esse tipo de pandeiro, essa confecção de pandeiro que tem aqui, ele é de origem indiana, né? Lá na Índia, aqui, eles confeccionavam pandeiros assim, né? Com aro de madeira, né? Tem o couro de carneiro, que é aqui, ó, tem as platinelas, que são esse negócio que faz esse barulho, ó, né? E tem aqui a presilinha que prende o couro aqui em cima, que dá a afinação dele, né? Então, é esse o pandeiro que a gente usa na capoeira, né? Mas também existem outros pandeiros também. Tem alguns pandeiros que são só de madeira, com presilhas de madeira mesmo, que é uma coisa assim, que não tem metal, né? Então, esse é o pandeiro que a gente usa na capoeira. Então, vamos fazer uma batida para o pandeiro? Vamos! É assim, ó, vai na palminha de mão, um, dois, três, ó. Um, dois, três. E eu vou bater o pandeiro, vamos lá, ó. Olha lá, ó. Um, dois, três. Bate palma do meu aí, dois, três. Olha lá, ó. Um, dois, três. Fala aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí. Então, gente, você também pode tocar o pandeiro no seu caso. Você pode pegar uma tampinha de tupperware, uma coisa redonda. É que legal. E você bate também. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, assim, nós vamos aprender a pandeiro em casa. Tá bom? Bacana. Gostei. Agora a gente tem aqui, ó, esse instrumento. O que será que parece? Será que é isso, hein? Será que é isso? Será que é um telefone? É, parece um telefone. Então, esse aqui é o agogô de castanha. É uma castanha esse negocinho aqui. Parece um coco. Mas é uma castanha, né? Ele é feito de madeira, né? Tem dois parafusos que prendem a castanha na madeira, né? Esse aqui é feito no Brasil mesmo. Tá bom? Então, aqui, ó. É mais origem indígena também. Então, olha como que a gente resgata a nossa cultura e mescla tudo aqui no Brasil. Por isso que é bom a gente valorizar o que a gente tem, né? E ele também dá um som muito legal, né? Faz assim com a boca, ó. Agora eu vou fazer com a agogô, ó. Aí, ó. Pode fazer com a boca o som, né? Né? E você percebeu que é uma coisa parecida com um pandeiro? É. Que a batida também é um, dois, três. Né? Então, vai na palma de mão, um, dois, três. Você também bate palma aí, tá? Um, dois, três. Tá vendo? Um, dois, três. 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 Aí. Então, esse agogô, que chama agogô de castanho. Também tem agogô de metal, né? Que parece dois caninhos assim. É que esse eu não pude trazer. Mas é fácil de achar também na internet. E mandar uma foto para eles verem também, tá? Mas na capoeira, a gente tem usado mais esse tipo de agogô. Tá bom? Mas existe outro agogô também. Ah, legal. Tá? Muito interessante. E agora, eu trouxe esse instrumento aqui, ó. É isso. Olá. Eu acho que você já conhece, né? Sim. Nós até usamos na outra aula. Isso. Esse instrumento é o símbolo da capoeira. Se a gente fala de capoeira, a gente já lembra desse instrumento, que é o berimbau. Então, o berimbau, a origem dele é africana, né? Os berimbau criados lá na África, a gente preenche da confecção do berimbau do Brasil, né? Na África, chama urucumbo, umbo, né? E aí o que acontece? Lá na África, não é feito assim, desse jeito, com uma cordinha assim, bonitinho. Lá eles prendem na raiz da cabaça, não passa verniz, não lixa a madeira. É uma coisa assim, mais rústica, vamos dizer assim, né? Então, o berimbau aqui no Brasil ganha esse nome, por quê? Devido à madeira biriba. Então, a madeira muito usada lá na Bahia, a biriba, deu o nome do instrumento berimbau, né? Mas existem outras madeiras também que dá para fazer berimbau. Por exemplo, essa daqui, chama guatambu, essa madeira aqui. É uma madeira muito leve e ela também é flexível para poder fazer o berimbau, né? O berimbau tem uma corda só, tá vendo? Só tem uma corda e ela é de arame de aço. É um arame de aço, né? Não pode ser qualquer tipo de arame. A gente tira do pneu esse arame, né? Então, a caixa de ressonância, o que aumenta o som do berimbau é a cabaça, né? A cabaça é um fruto que dá no chão, assim, é uma... Parece uma moranga que nasce no chão. A gente deixa secar, tira a semente de dentro, corta ela e passa o verniz para ela ficar bonita, né? Então, é uma coisa interessante. Se eu tiro a cabaça, o som do berimbau não fica tão alto. Olha lá, olha a diferença, olha lá. Dá nem para ouvir direito, né? Agora, se eu pôr a cabaça, é a mesma coisa se eu fosse falar no microfone. A minha voz vai ficar mais alta. Então, o berimbau também. Vou aumentar o som do berimbau agora com a cabaça, né? É a cabaça, o som do berimbau é a cabaça. Então, agora, olha lá, ó. Olha como aumentou o som, né? Tá vendo? Então, ó, tem o pezinho que é feito embaixo, que é dondo, né? Tem aqui em cima um couro para não cortar madeira, né? E tem também o descomponente do berimbau. O dobrão, né? Que parece uma moeda. Porque antigamente usava moeda para tocar o berimbau, né? Temos a baqueta, que é essa baqueta, chama tocum, essa madeira aqui. É uma madeira muito resistente para tocar berimbau. E tem o cachixi. Então, olha, você pode pegar o seu cachixi e fazer também dois, três, ó. Faz lá, pega o seu cachixi, vai lá e pega ele depois e faz assim, ó. Um, dois, três. 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 Então, o cachixi já é origem brasileira, né? Os índios que usavam muito o cachixi. Porque não usava-se com o berimbau um cachixi de carinho, né? Ele veio depois aqui no Brasil. Então, assim, esse cachixi aqui, por exemplo, ele é feito de bambu, né? Ele é todo trançado. E a parte de baixo dele tem uma parte de uma pedaça de cabaça cortada. Então, dentro tem sementes. E a semente bate em cima da cabaça e dá um som. Né? Então, também compõe o berimbau. Por quê? Fica um som mais harmonioso com o cachixi. Fica mais gostoso de ouvir, né? Então, esse berimbau aqui é o berimbau médio. Tem berimbau também com cabaça maior, com som mais grave. Tem berimbau com cabaça menor, com som mais agudo, né? Mas esse aqui é o que mais usava na capoeira, que é o berimbau médio. Tá vendo como ele é feito? Lembra muito o arco, né? Do arco flash. É verdade. Quem viu o berimbau não pensou que é um arco e flecha? Que usa flecha, né? É, bem parecido mesmo. E vamos tocar agora? A gente já usou na outra aula, né? E eu quero ver se você lembra a musiquinha do Ginga Legal. Então, ó, vai na palminha, dois, três, um, dois, três. E aí Então gente, tem mais instrumentos também Tem o atabaque, que é um tambor Se vocês puderem colocar uma fotinha Vamos mostrar Que é um tamborzão bem legal Que dá um som bem grave Que marca muito som na roda também Então esses são os instrumentos que a gente usa Para fazer uma apresentação Quando vai fazer uma roda de capoeira Esses instrumentos que ficam um do lado do outro A gente chama de bateria da capoeira Porque tem vários instrumentos Então o legal da capoeira é isso A gente se diverte Gingando Ouvindo o som, cantando a música E é assim que a gente aprende A respeitar o amigo Na hora de jogar Não tem que machucar ele Não tem que atingir Sempre naquela argolinha De uma roda, de uma festa Então assim Então isso que eu quero trazer para vocês Então o instrumento está na roda de capoeira para isso Para a gente se divertir Tá bom? Mais uma vez obrigado A sua presença mais uma vez Quando tudo passar Tio, a gente quer você aqui com a gente Para estar dançando junto com as crianças também Será um prazer Será um prazer estar com vocês Isso, urminha, hein? Que legal, hein? Muito obrigada, tio Olha quantos instrumentos, hein? Depois queremos saber qual vocês mais gostaram Tá bom Tchau Tchau Tchau, turma